Oiê, tudo bem? Hoje é domingo, dia 26 de abril. A gente tá nessa situação, né, de quarentena e de covid. Eu programei mil coisas pra fazer nesse final de semana, pra gravar vídeos e conteúdos pro Instagram e tudo mais. Mas me deu uma bad, eu não sei porquê, e aí eu não fiz nada. E aí eu falei, meu, sabe o que tá acontecendo? Eu acho que é a energia, tá tudo muito pesado. E eu tô sempre tentando me manter super centrado e me manter tranquilo nessa situação. Porque não adianta bater a cabeça na parede, porque essa situação não vai mudar porque você tá irritado ou não. Então é melhor ter sanidade mental pra passar por tudo isso de uma forma muito mais tranquila. E aí eu pensei, o que eu posso fazer pra melhorar meu ânimo? Então eu tava me sentindo super feio, me sentindo descuidado. E eu resolvi fazer o spa day, aproveitar que é domingo, amanhã a semana começa no super agito. Então eu quero fazer todo o meu ritual, mostrar pra vocês tudo que eu faço, pra ir dormir mais tranquilo, fechar esse final de semana, deixar esse desânimo pra lá. E aí hoje eu dei um geralzão aqui, eu coloquei várias coisas pra vender no meu bazar. Hoje foi dia específico das maquiagens. Então tá tudo zoneado aqui em cima, mas eu já consegui vender tudo que eu postei. Eu postei faz umas duas horas e já vendeu tudo de make. Ó gente, então aqui foram todas as maquiagens que eu separei. Tem algumas aqui dentro que eu já vendi pra uma outra pessoa. Então uma pessoa comprou esse kit aqui de glitter. E aí uma outra pessoa comprou todas essas coisas. Eu fiz um valorzão, fechei um pacotão. Maior parte delas são coisas que estão lacradas, tá vendo? E aí só sobrou a minha necessária com as coisas que eu mais uso, que um dia eu faço um vídeo pra vocês. Então vamos se cuidar, porque a gente merece ficar bem. E eu tô acabado, minha filha. Bom gente, então eu trouxe vocês aqui pro banheiro comigo. Que é onde a mágica toda, a maior parte pelo menos, vai acontecer. Primeira coisa que eu vou fazer é tomar um banho, mas um banho quente, relaxante. Eu vou fazer a minha barba, porque eu acho que a minha barba tá bem grande, ó. Tá com os pelos bem compridos, aqui tá sem fazer por tempos, aqui também. Vou tentar fazer aqui a sobrancelha um pouquinho. Então eu vou, tipo, passar a maquininha geral. Que é uma coisa que faz eu me sentir mais bonito. Então no banho eu uso pros meus cabelos. Principalmente quando eu tô fazendo essa rotina de espadê, de ficar tranquilo. Principalmente de domingo, geralmente é o dia que acontece isso. Porque é o último dia que eu tenho da semana pra descarregar todas as minhas energias. E começar a semana de um jeito bem melhor. Então eu uso esse shampoo e esse condicionador aqui. Que ele é de óleo de argã e lavanda. É muito cheiroso. Uma das coisas também que me ajuda muito é sempre colocar uma música. Então eu coloco músicas calmas. Só não vou colocar aqui por causa de direitos autorais. E agora eu tô gravando com a iluminação artificial. Mas eu sempre deixo a luz bem baixa do banheiro. Ele tem uma iluminação distribuída. Eu vou deixar ela bem baixinha. Eu vou tentar gravar pra vocês como fica mais ou menos. E aí eu apago uma. Assim. E aí fica só a luz da água que tá caindo lá dentro do chuveiro. Uma nova pessoa voltou aqui. Já me sinto bem melhor, tá? Tomei um banho bem relaxante. Massagei bastante minha cabeça. Passei óleo hidratante no corpo. Lavei com meu sabonete. Domingo eu faço questão de trocar de pijama. Então como hoje é domingo à noite eu troquei de pijama. Coloquei um pijama de frio também. Porque as noites estão esfriando mais. E eu acho que aqui pelo banheiro é só. Agora eu vou voltar com vocês lá pro quarto. E aí vai ser toda a rotina de cremes e todas as coisas. Ai. Momento mais esperado. E depois deitar bem quentinho e dormir. Eu já escovei os dentes. Já passei do adorante. Já fiz as coisas mais óbvias. E aí eu sempre guardo assim ó. Nessa meia necessaire. Essa daqui é a necessaire que ficam todos os meus produtos. Então fica hidratante. Todas essas coisas. Pra não ficar espalhada em cima dos lugares. Então eu separei aqui algumas coisas que eu uso mais. Então por exemplo. Uma das coisas que eu sempre faço. Eu uso esse perfuminho aqui. Ele é bem suave assim, sabe? É só uma colônia de dormir mesmo. Só dou uma borrifadinha aqui. E pronto. Só pra ficar um cheirinho de dormir assim. Gostosinho, sabe? Como eu saí do banho quente. E os meus poros estão abertos. Eu vou usar essa máscara preta aqui. Que é pra retirar alguns cravinhos. Originalmente eu tenho muitos cravinhos. Principalmente no nariz. Só que como eu faço skincare sempre. Cuido muito da minha pele. Inclusive eu tenho um vídeo que mostra meu passo a passo de skincare completinho. Eu vou deixar ele aqui no card. Acaba que eu não tenho muito cravo. Então esse daqui eu uso de vez em nunca. Essa daqui é de uma marca X, tá? Chama Fashion Argila Preta. E a marca não faz muita diferença, tá? A menos que tenha algum produto que seja tóxico. Ou que seja testado em animais. Daí não é legal usar. Mas essa daqui eu paguei bem baratinho. Foi numa perfumaria aleatória. Que eu entrei e comprei. Muita gente fala que essas máscaras não funcionam. Mas uma coisa que ajuda a eficácia maior da máscara. É você tá com os poros abertos. Então ou faz uma compressa de água morna. Ou toma um banho quente. E depois logo já aplica ele. Porque fica mais fácil de retirar os cravos. Bom gente. Então o Paranaui aqui já secou. Tô aqui com o espelhinho, ó. Eu evito sempre de passar muito aqui. Ou em lugar que tem pelo. Porque dói pra tirar, tá? Deixar um ponto em que você consiga puxar. Geralmente é pelas extremidades. E aí você não sofre. Bom gente. Como a gente tá fazendo esse padeio. A gente tá fazendo tudo com tranquilidade. Eu vou fazer essa máscara aqui. Da Avon. Que é a máscara de pipi no refrescante. Ela é bem refrescante. Você sente assim, sabe? O frescor dela. É muito gostoso. Então eu vou deixar secar em 15 minutinhos. Enquanto eu assisto o Big Brother que tá passando ali. Gente, essa máscara ela sai bem mais fácil, ó. Você puxa assim. Uh! Ela sai inteira. Pele de cobra. Já tá com uma baita de uma diferença. Eu acho que é visível assim. Que tipo, eu tô mais... Bem mais tranquilo. Então agora que eu já fiz essa máscara. Eu vou passar um pouquinho de ácido hialurônico. Eu nunca falo a marca que eu uso e etc. Porque às vezes pode dar alguma reação alérgica. Alguma coisa. Então procure seu dermatologista. Ou use um da sua preferência. Um pump pra cada lado. Esse ácido hialurônico. Você só pode passar a noite, viu gente? Se você sai com isso daqui no sol. Dá um beozão. Ele seca bem rapidinho. Não precisa lavar. É só deixar ele aí. Agora que esse ácido hialurônico secou. Eu vou vir com esse creme hidratante aqui. Da NITS. Tem vitaminas C, A e E. São vitaminas super importantes pra pele. E aí eu passo bem pouquinho assim, ó. E aí eu dou uma espalhada no rosto. No rosto todo. Pronto, gente. O creme já tá espalhado. Eu sempre faço uma massagenzinha assim, ó. Mas ele já tá secando. Depois de seco. Eu venho com o poder dos poderes. Que é a pasta Minancora. Minancora é um produto super bom. baratinho. Você encontra aí nas farmácias. E ela é boa pra tudo. Pra secar espinha, tirar a olheira, mancha de pele. Enfim, Minancora serve pra muita coisa. Você não precisa ter medo de passar a Minancora, tá? Eu passo aqui na olheira e vou descendo. Porque ela vai tratando a minha pele inteira. E Minancora tem um cheirinho tão bom. Tem um cheiro meio de vique. E aí um último passo também. Eu pego um protetor labial. Esse meu aqui também é da Avon. Eu passo assim... Eu passo inclusive pra fora da boca, assim, sabe? Que é pra ele hidratar a boca como um todo. E por último, mas não menos importante. Eu pego um creme hidratante. É esse daqui da O Boticário. Que ele tem um cheirinho bem refrescante também. Eu não gosto muito de coisa muito... Um cheiro muito doce, sabe? É sol e água fresca. Eu passo uma quantidade ok. Não precisa ter medo de passar creme hidratante. Ainda mais quando você vai dormir. É uma coisa muito gostosa. E aí eu vou espalhando. Passo aqui, ó, na minha tatuagem. E passo no meu pé e coloco uma meia. Porque daí ele hidrata o pé durante a noite. E enquanto isso daqui vai agindo, eu vou terminar de assistir a televisão. Vou ficar mais uma horinha. Mexer um pouquinho no celular. Vou ficar fazendo um grande nada. Até o sono vir com calma. Uma coisa que eu faço muito também. Existe um aplicativo que se chama Meditopia. Eu uso. Ele é uma meditação guiada. Então a pessoa vai falando, falando, falando. Quando você vê se já dormiu super relaxado. E essa, na verdade, foi uma das formas que eu achei. De tirar essa loucura de mim. Esse meu inferno astral. Com essa quarentena. Com essas coisas que não andam. Essa catástrofe terrível de um monte de gente morrendo. De você ter que ficar preso dentro de casa. E não poder sair, não poder viajar, não poder ver quem você ama. Foi o meu jeito de tentar ficar um pouco mais calmo. Voltar ao meu equilíbrio que eu tava. Mas a gente tem que ficar calmo. Porque isso é uma coisa que a gente tem que pensar no próximo. E não na gente. A gente não pode ser egoísta nesse momento. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tô muito tranquilo. Tô tão tranquilo que eu tô quase dormindo aqui. De tanto sono. Da relaxada que me deu, sabe? Eu tava muito tenso durante o dia todo. Eu acho que até o meu semblante deve ter mudado aí pra vocês. Não sei se vocês perceberam. Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram. O que vocês querem ver mais aqui que eu vou fazer. E é isso. Um beijo. E fique em casa. Tchau. Tchau. Tchau.